Olha só, duas pessoas que trabalharam comigo, a repórter Tati Tavares e a minha diretora de produção, Paola Novaes, hoje trabalhando na TV Bandeirantes, levaram cantadas homéricas do ator Gerard Depardieu. A Tati foi entrevistar o Depardieu em Paris, para o meu programa, e ele não deixou por menos quando ela lhe perguntou o que é que ele gostava de comer. Com cara de pau, ele respondeu, carne assada e mulher, e partiu para cima da Tati, assédio mesmo. Numa viagem na minha equipe do navio MSC, a Paola foi perseguida pelo Depardieu, assediou-a à exaustão e ela bem poderia tê-la até denunciado. Bêbado, o Depardieu chegou a cercá-la num dos corredores do navio, mas a Paola teve muito fair play para poder driblar a desconfortável situação, evitando um escândalo. Olha, o talento artístico do Depardieu não lhe dá o direito, claro, a esses desrespeitos. Foram dois assédios. Aliás, o Depardieu, quando conheceu Sua Santidade João Paulo, não foi preciso muita conversa para que o Papa identificasse nele uma ovelha desgarrada do rebanho. Recomendou que ele lesse Confissões, As Memórias de Santo Agostinho. Contudo, pelo jeito, adiantou muito pouco.